E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, eu sei que eu não sou o Cristian Figueiredo, sou parecido um pouco. Tô aqui no nosso novo estabelecimento, mas é um negócio muito louco. Nós compramos mesa, cadeira, equipamento pra edição dos vídeos, uma câmera nova, que inclusive é a que eu tô usando. Eu tô aqui pra passar um caio na net com o Cris, ele tá na casa dele gravando, um épicos, um vlog, sei lá o que ele tá gravando. E eu vim pra cá antes pra poder ir ajeitando as coisas. O Cris sempre foi um cara que aceita muita brincadeira, ele é mais calminho, é um cara mais tranquilo. O negócio que eu vou fazer hoje é tentar tirar o Cris do sério. Então é o seguinte, eu vou ligar pra ele falando que ferrou tudo, acabou os equipamentos, sei lá, caiu água. Eu vou inventar alguma coisa aí parecida com isso, vou ligar pra ele agora. Minha só eu que achei que a risada dele parece muito... Filho da puta! Peraí, 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 vou colar a minha voz. Como você se sente atrapalhando a gravação do Épicos da Semana? Você tá ao vivo aqui pros loucões. Caraca, sei que você tá gravando. Ah, vá, mano. Tu te falei que ia gravar. É, pessoal, eu saí daí já faz uma hora e meia, tipo, eu vou gravar e já vou lá pra gente. Eu tô aqui uma hora e meia trabalhando, esperando você e você aí gravando, tá brincando. É que vídeo... Tô gravando, caralho. Eu falei, mano, demora, eu não gravo em 10 minutos. Eu falei, vou acabar aqui. Quando acabar aqui eu vou pra aí, beleza? Tá, beleza. É que é o seguinte, é... Vai rápido que eu tô gravando. Tá rodando a câmera. Vai, vai. Vai, vai. E o problema é justamente isso. Não vai rodar a câmera nem ou se desliga, porque... Peraí, é... Não sei quando que vai andar o canal pra frente agora. Como assim? É que é o seguinte, cara. Sabe o que a gente foi por quadro aqui na parede? Tá, o cenário, né? Isso, o fundo do bloco. Ah. Eu tô começando a colocar o botão aqui, porque pra gente marcar o botão aqui, talvez eu fui fazer os furos pra marcar a porra do quadro aqui e, velho, furou um cano aqui. Furou um cano, caralho. É, velho. Mas isso não é o pior de tudo. O pior de tudo é que ele multiplou aqui, equipamento que eu falei pra gente tirar aqui da sala. Subiu, molhou tudo, velho. Mano, mas era pra eu esperar, velho. Eu falei que ia te ajudar a ir na porra do furo, de furar a parede, caralho. Mas por que você não cobriu? Mas por que você não cobriu os equipamentos? Não, velho. Eu não esperava que tivesse cano aqui. Isso é a parede do vizinho. Não pode. Não é pra ter cano aqui. Como não é pra ter cano, velho? Você chamou, velho, o cara pra ver se tem cano ou não? Mano, você não viu, velho. Mas vai aparecer a parede do vizinho. Não é pra ter cano. Não pode ter cano aqui. Não pode ter cano, mas é furo. Olha, porque tem cano. Não tem cano. Ah, velho, você tá... É verdade isso aí, mano. Você tá rindo, ó. Ô, mano. O que você molhou? O que molhou aí, velho? Você não tampou. Você falou que tinha que tampar os negócios, velho, pra fazer isso. Velho, é... Então, o problema é que eu não tinha ninguém da gente. Agora o pessoal chegou aqui, tá terminando a limpar, tudo. Porque o que aconteceu foi assim. O que aconteceu foi assim? O que aconteceu foi assim? O que aconteceu foi assim? O que aconteceu foi a água? O que aconteceu foi a mesa? Não, não liga na tomada, não, velho. É que nem celular, você não pode ligar na hora. Não, é que nem celular cair na privada, você não pode ligar na hora. Tem que esperar, velho. Mas o que molhou? O que exatamente molhou? Molhou tudo, velho. A câmera, velho. Mano, você molhou a câmera nova, mano. Você pode procurar essa câmera com a câmera que está aí, velho. Caralho, mano. Caralho, velho. Como você molha a câmera, mano? Tô igual, tudo junto. Eu não tenho só que empilou, velho. É uma harmonia, tipo, muito grande, a câmera que é a rua. É uma lista do povo. Ficou tudo, velho. O computador, velho. E o computador? O computador, mano. Mano, o computador, o computador, o computador, o computador, o computador, é o monitor e a cafeteira, velho. É o computador, tipo, velho. Mano, monitor e cafeteira, velho. O que a gente vai fazer com a porra da cafeteira, mano? Eu vou gravar com a cafeteira? Eu vou fazer vlog com a cafeteira, mano? Porra, velho. Me manda uma foto de como está a situação dessa porra aí que você fez. E, mano, eu vou para aí agora e a gente resolve isso. Caralho, mano. Como você faz uma merda dessa, velho? Tá secando, mano. Você não acabou de furar a porra do cano? Toma no cu, filho da puta porra. Filho da puta, velho. Tá gravando essa porra? Tá gravando. Eu não vou postar esse vídeo. Vocês não estão vendo esse vídeo, tá, mano? É muito ridículo. Eu quase chorei, seu filho da puta, velho. Vocês estão ligados do que ele acabou de me mandar? Vocês estão ligados? Seu gordo arrombado do caralho. Eu vou pegar o Lucas, seu primo, mano, e enfiar no seu cu, assim, a cabeça dele. É isso aí, meu povo. Tchau. Caralho, mano. Sabe como é, dona Sônia? Seu filho, ele passa o dia todo na academia, né? E depois fica na punheta em casa e você não sabe o que ele faz por fora, não é mesmo?